Fala galera, mais um vídeo, canal Insanamente. Pra quem não me conhece aí, meu nome é Bruno. E galera, como vocês curtiram muito aí meu primeiro vídeo do desafio Tente Não Rir, fazendo uma zoeira aí, tentando não rir de vídeos muito engraçados, eu resolvi fazer mais um, velho. Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar aí no WhatsApp com seus amigos, com o pessoal que você conhece, e aí eu vejo que vocês estão curtindo e trago mais desse tipo de conteúdo. O primeiro vídeo que eu fiz desse desafio não deu pra mim, eu perdi fácil e inclusive eu paguei lá o... Aprenda, velho, a coisa que eu tinha que fazer lá, cumprir por ter perdido. Eu vou lançar no Daily Vlog dessa semana. Então se você quiser ver aí no Daily Vlog, aprenda que eu paguei por ter perdido o primeiro desafio, se inscreve no canal e marca pra receber as notificações pra você não perder o vídeo de nenhuma forma, velho. Se é a sua primeira vez aqui no canal, então se inscreve aí e tamo junto, bora começar. E eu não vou rir dessa porra hoje, é nóis. É parceiro, vamos lá então, vamos lá. Eu acho que eu não vou rir, velho, porque eu sou um cara sério pra caralho, né? Então vamos ver o que vai rolar. O nome do primeiro vídeo é Foi Fazer Graça na Escada Rolante e... Três pontinhos, vamos ver o que rolou aqui. Beleza, o maluco descendo aqui a escada rolante, quer ser zoeiro. Beleza, não ri. Não ri, galera, consegui segurar. Vocês viram que o maluco queria ser o zoeiro da galera, né? Ele queria ser o engraçadinho. Ele falou, vou deitar aqui na escada rolante, mas ele não tinha visto, velho. Que tava vindo a parede, parceiro. Eu consegui segurar a risada. Ele tomou ali na beija, deve ter ficado roxo uma semana, mas demorou. Não ri dessa porra, é isso que importa. Vamos ver o próximo. O próximo chama BR sendo BR. Vamos ver esse vídeo, velho. Nossa, mano, que isso? Mano do céu, vocês viram, velho? O maluco derrubou a churrasqueira fazendo graça. Mano, como que o peso do corpo de uma pessoa numa corda derruba um pilar daquele? Meu Deus, não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum. Vou ver de novo essa parada aqui, velho. Olha só, mano. Olha só, o cara descendo. Meu Deus. Olha o cara lá de baixo. Nossa. Mano, olha as telhas tudo. Meu Deus, vai ser um prejuízo isso, velho. Eu ri, velho. Nem sei se eu ri, velho. Eu ri sim. Eu ri, me fudi, velho. Até esqueci dessa parada aqui do desafio. Mas beleza. Não ri de um e ri do outro. Vamos para o terceiro vídeo. O terceiro chama Pai Amigo. Pai Amigo. Quase que eu errei o título, parceiro. Vamos ver aqui como que é o terceiro. Demorou. O cara mandou um shill ali. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Que porrada foi essa, velho. Vamos ver de novo isso aqui. Na moral mesmo. Eu ri, né, velho. Putz, não devia ter rido. Eu não consigo segurar, velho. Eu sou muito ruim nesse desafio. Acho que eu vou parar de fazer esses vídeos. Mano do céu. Olha isso. O cara queria fazer uma zoeira com o filho. Essa bola não é bola de plástico. Nossa, mano. Não é bola de plástico. É bola de futebol. Que porrada. Que porrada na cara, velho. Olha o menino chorando. Deu para ouvir aí. Velho do céu. Que vacilo. Que vacilo. Mas foi engraçado pra caralho, né? Uma maldade isso até. Mas beleza. Como que eu estou no placar? Ri de dois e não ri de um. A situação está ficando desagradável para a gente aqui, né? O que eu posso? Não posso ri de mais nenhum agora. Se eu ri de mais algum, eu já perco. E a gente tem aí mais dois vídeos. Beleza. Esse chama Como ser um cavaleiro. Como ser um cavaleiro. Nu. Eu não ri, velho. Mas foi impressionante isso daqui, parceiro. Olha o cara tentando ajudar a mulher a atravessar sem molhar. Não, nem molhou, parceiro. Seu guarda-chuva aí desse tamanho aí, parecendo aquela sombrinha de praia. Queria ser cavaleiro aí. Deve ser algum funcionário de algum restaurante, alguma coisa assim. Mas a mulher tropeçou, parceiro. E caiu, afundou, submergiu ali naquelas poças. Água de esgoto, parceiro. Enxurrada de rua. Meu Deus do céu. Depois ela só levanta chateada do outro lado, né, velho? Que situação. A mulher queria dar um rolé na noite aí, chuvosa aí, velho. Devia ter ficado em casa vendo Netflix. É isso que eu faço. Eu não ri desse. Eu não ri desse. Beleza. 2 bar 2. O último vídeo vai decidir. Qual que é o último vídeo? Quis pagar de gostosa e se ferrou. Mano, quis pagar de gostosa e se ferrou. Vamos ver esse vídeo então, velho. É o último. Se eu ri, eu perco. Se eu não ri, eu ganho. Vamos lá então. Vamos concentrar aqui. Nossa, parceiro. Nossa, velho. Vamos ver de novo isso aqui, velho. Olha isso. A mulher parece que ela tá... Nossa, mano. Olha as concorrentes rindo dela. Que vacilo. Meu Deus. Meu Deus. Pra quem não sabe, eu morei um tempo nos Estados Unidos, velho. Lá é muito comum esses concursos que o pessoal faz, que as mulheres jogam, tipo, água na roupa e tal, pra querer pagar de sexo e tal. Imagina a cena. Um monte de cara assistindo a parada. Lá embaixo do palco, normalmente, fica lotado de maníacos. Os caras ficam lá doidão. E aí, a mulher achou que tava mitando, velho. Bateu na bunda lá. Falou, porra, sou foda, parceiro. Sou foda. Na hora que ela vai sair, mano. Putz, sei lá, velho. Se eu fosse jurado aí desse concurso, eu ia dar o prêmio pra ela só de consolação. Porque a mulher vai ser zoada umas três semanas seguidas nessa cidade que rolou esse concurso, parceiro. Mas eu ri, né, velho. Putz, eu ri desse também. Eu ri de três, então, e não ri de dois. Então, eu perdi, infelizmente. Beleza. Eu perdi, então, o procedimento é o seguinte. Vocês mandam aí nos comentários desafios que vocês querem ver ou pagar aí no meu próximo daily vlog. No próximo não, né? Sem seu próximo ou outro que eu soltar aí, porque o próximo já tá gravado. E se você tiver curtido o vídeo, deixa seu like aí também, que me ajuda muito. Manda um comentário falando o que você achou aí do vídeo, qual que você riu mais. E seria muito da hora se vocês mandassem sugestões de vídeos pra eu assistir no próximo desafio Tente Não Rir. É nóis, então, cambada. Tamo junto. Me segue no Instagram lá, quem quiser acompanhar mais de perto. É muito mais fácil responder Instagram do que responder aqui no YouTube, mas eu tento responder um pouco em cada um aí. É arroba brunoplayhard, pode me seguir lá. Valeu, canal insanamente. É nóis. Fui.